A audiência pública reuniu professores, pais e alunos da escola. A medida está prevista na lei aprovada pela Assembleia e sancionada pelo governador, denominada Parceiros da Escola. Na área do núcleo da APP Sindicato, são quatro escolas que estão na lista de terceirização. Uma em Reserva do Iguaçu, outra no município de São João e duas aqui em Pato Branco. Além da Carlos Gomes, a Escola São João do bairro Alto da Glória. É uma das escolas que está na lista das 179 escolas que o governo tem intenção de privatizar no estado do Paraná. Provavelmente agora na segunda quinzena de novembro, haverá a consulta pública às comunidades escolares de cada uma dessas escolas. E nós estamos promovendo essas audiências para que a comunidade fique sabendo a verdadeira intenção desse projeto de privatização das escolas públicas. O sindicato dos professores não concorda com a proposta de terceirizar ações nas escolas públicas estaduais. A APP Sindicato tem contrariedade da aprovação desse projeto, né? Porque é recurso público, é dinheiro da população, indo para o enriquecimento de grandes empresas. O professor aposentado Dirceu Giovanás, que trabalhou 30 anos na Escola Carlos Gomes, 24 como diretor, é contra os parceiros da escola. Nós construímos um projeto ainda em 92, com os pais, com os alunos, com os professores, um projeto inclusivo. E um projeto como esse acaba com isso. Então, esse é o meu argumento. O principal argumento é que eu li este projeto do governo, é um projeto subjetivo, um projeto que não mostra nada, um projeto que tende a economizar só, penso somente na questão financeira e não penso nos alunos. E o modelo de escola que eu quero implantar é totalmente ao contrário do que nós, professores, do que eu, como ex-diretor, entendo da educação. Duas escolas paranaenses já implantaram o parceiros da escola como projetos pilotos. A APP Sindicato critica as experiências. Uma em Curitiba e a outra na região metropolitana de Curitiba, que estão implantadas desde 2022. E que a gente tem vivenciado os exemplos muito ruim, a falta de clareza, a falta de transparência no recurso público. Inclusive, o secretário da Educação, Rony Miranda, está respondendo ao Tribunal de Contas do Estado para saber onde foi parar os 15 milhões que foi passado da Secretaria de Educação para essas empresas que são responsáveis por essas duas escolas. Então, não tem transparência nenhuma no projeto, não tem clareza do que é usado esse recurso e não há um investimento real, assim como o governador fala que irá existir um investimento na estrutura das escolas. A técnica pedagógica Roselaine da Silva do Núcleo Regional de Educação em Pato Branco diz que as empresas terceirizadas não recebem mais dinheiro do que já vêm para as escolas. O mesmo valor, destinado hoje para o aluno, porque é destinado um valor de número de aluno mesmo, esse montante vem para a escola parceira. O que muda é que ele tem um poder de barganha maior, ele consegue administrar num tempo melhor, né? E ele tem que vir com uma proposta que encante os olhos do diretor. Essa empresa, ela precisa manter tudo aquilo que ela se propõe e ela precisa ser especializada em educação. Segundo a técnica pedagógica, a empresa parceira vai ajudar sem tirar a autonomia do diretor. O parceiro, ele não é para qualquer escola. Para escolas onde realmente a demanda é muito grande, as situações e problemas são, assim, muitas vezes fora do potencial de ação daquela equipe que está ali. Então, a secretaria propõe um programa em que possa atender essas situações. Então, ele é destinado com esse fim e ele busca trazer não só o apoio na estrutura, na parte burocrática, mas também liberar esse diretor para que ele possa se dedicar exclusivamente ao pedagógico. O olhar dele vai estar ali analisando esse plano de ação dessa empresa? Sim, ele precisa. Ele vai ser o fiscal junto com a sua comunidade escolar. A PMF e o Conselho Escolar podem andar junto nesse sentido para analisar esse plano de ação, para ver se está sendo atendido todos os critérios que ele colocou ali. Mas o diretor, nesse momento, enquanto essa empresa está trabalhando em prol dessa estrutura boa, o diretor está lá focado para que o aluno não falte na escola, para que as metodologias em sala de aula estejam cada vez melhores.